Olá bebês, essa semana eu fiz o conteúdo sobre a possível nova estrela no escudo do Esporte Recife Porque o Esporte Recife tá brigando pelo título da Série B desse ano E toda vez que eles ganham a Série B, ele bota a estrela no escudo Vide aqui, ó, essa estrela do meio aqui que é de Série B E a Série B de 87, que o Brasil inteiro sabe que o campeão de 87 é o Flamengo Eu não gosto do Flamengo, não sou flamenguista Mas é muito óbvio que o campeão de 87 é o Flamengo O esporte, na verdade, ele é conhecido no Brasil como comédia nacional Quer ver que eu não tô mentindo? É só ver os relatos Consumido o tempo inteiro pela maioria das pessoas como o campeonato brasileiro Portanto, sim, o Flamengo é campeão brasileiro de 87 Os maiores times que fizeram esse módulo e não tinha essa coisa de cruzar no final Tem entrevista do Eurico, tem toda a rivalidade Flamengo e Vasco, ele mesmo falando O campeão é o Flamengo O Flamengo é o campeão brasileiro, não tem o que discutir, o Conselho Arbitral já decidiu isso Eles, infelizmente, continuam os mesmos, os mesmos incompetentes Vamos ser sensatos Se legalmente o campeão é o esporte, legitimamente é o Flamengo É o campeão de 87 E todo mundo tem a sua opinião, respeito todas elas Mas eu acho que tecnicamente ali o Flamengo é o campeão, cara, eu acho Tinha o projeto do Clube dos 13 E tem uma razão do esporte que o Eurico Miranda assinou o regulamento Em nome do Clube dos 13, por isso que o esporte é campeão até hoje no STF Pra mim, o campeão que eu fui ver a final foi o Flamengo Os times não concordavam com isso, com esse cruzamento Por conta dessa assinatura, inadvertida do Eurico Miranda Criou-se todo esse embrólio Mas óbvio, gente, na prática, no campo, o campeão é o Flamengo, gente Pelo amor de Deus Não vem querer enganar Primeira divisão, quem é? Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Atlético, Internacional Como é que você pode dizer que é campeão brasileiro Se você não jogou com nenhum time desse? No programa que eu apresento, não vai se falar que o esporte é campeão brasileiro Não vai, porque é uma vergonha Ele ganhou a série B Ele ganhou a série B Porra, não dá, não dá pra levar isso a sério Portanto, depois de ouvir todos esses relatos Você chega à conclusão De que o esporte em Recife é a comédia nacional Na verdade, eles não ganham nada Mas só sabem chorar A última deles foi querer reconhecimento Da Copa do Nordeste como campeonato brasileiro Realmente é de dar risada no negócio desse Por mim, eles enchem o escuro dele de estrela Bota 50 de série B Que não tá me dizendo nada Nós temos duas originais de série A E o campeão de 87 é o Flamengo E aefa A A